salve salve galera como vocês estão desejo que bem e esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho respondendo as dúvidas de outros fotógrafos né que já viram os vídeos do octabox de 120 cm da godox né tem de outras marcas também no mesmo tamanho e praticamente igual então tem as variações ali mas eu vou explicar como é a configuração como a gente pode configurar o octabox de formas diferentes entre pés diferentes porque também tem algumas pessoas que eu vi dizer que não é bom por algum motivo que não pode montar assim assado então esperançosamente nesse vídeo aqui eu vou esclarecer essas dúvidas pra você beleza fica ligado então galera aqui a gente tem o octabox vamos dar uma olhada deixa eu mostrar pra vocês aqui tá o octabox certo aqui tá difusor dele e aqui estão as peças dele e como vocês podem ver aqui eu tenho dois tripés diferentes um tripé normal e o outro que é anormal vamos falar deles peraí o que eu comprei né você pode comprar ele com ou sem essa paradinha aqui que é para pôr duas lâmpadas aqui ou pôr um flash aqui no meio achei bem versátil apesar de não ser a melhor qualidade porque o foco mesmo era o octabox né e não suporte então esse suporte aqui é aquela coisa meia boca mas que faz o trabalho tá ligado ele não vai deixar quebrar nada e é simples você vai pôr ele aqui né em qualquer tipo de tripé e você só vai dar uma rosqueada aqui já era tá ligado ele vai ficar preso pá beleza tá ligado e aqui nesse tipo de soquete acho que eles chamam aqui né que é de duas lâmpadas você tem aqui duas chavinhas para você poder rodar e aí você arma ele né tipo eles para baixo para cima como você quiser e isso também torna isso aqui móvel para você pôr qual você quiser o flash em qualquer direção que você quiser né tanto não é tão top né esse soquete aqui mas quebra o galho que eu já acabei perdendo o parafusinho aqui que segura o flash que também não é nada muito top tá ligado é só um negócio para segurar quebra o galho tá ligado e é isso aí então vou te mostrar isso aqui é o tripé normal com três pés ali pá reto tá ligado com qualquer tripé esse outro tripé aqui que a gente vai usar que eu vou mostrar você também põe ele aqui já era papo o que que acontece com esse tripé aqui na verdade ele nem era um tripé de iluminação né tipo para quem não sabe eu também sou músico né gosto de compor coisas e pá então já tive minha fase de músico e eu tinha um tripé e microfone tal que era vocalista de umas bandas aí então eu peguei esse tripé que era de música que é de microfone tá ligado que você pode ver se tem esse pezinho aqui para poder deixar ele assim assado então ele dá uma angulação né melhor do que você tem aquele tripé que é só de pé entendeu e aí você consegue regular ele aqui várias configurações tá ligado para deixar mais ou menos e ele era mais comprido só que eu idiota cortei na minha época de música então ele era mais comprido e você pode encontrar esse tipo de tripé em qualquer wish ou sei lá mercado livre da vida amazon whatever eu vou deixar o link afiliado lá embaixo se tiver beleza e ele te proporciona então essa flexibilidade melhor do que o tripé parado só que lógico como ele é para música não tem um pé muito grande tá ligado então não vai ser tão fixo mas comigo nunca aconteceu dele cair sozinho pá só se for um dia que tiver com muito vento um ensaio externo e com esse tipo aqui é legal você também ter os pesos de areia saco de areia para contrapor o peso para segurar de um lado não deixar tombar para o outro por aí vai lógico que tem uns muito mais prós para fotografia mesmo que são caro para caramba mas são muito mais seguros que também vale super a pena tá ligado isso aqui é um quebra galho no lugar daqueles então só mostrando rapidamente aí para vocês com que essa configuração você pode usar tripé diferentes e vai funcionar de boa e você pode usar outros brackets aqui assim aquele da Godox mesmo aquele S2 ou S1 tanto faz tá ligado que ele vai funcionar direitinho também se prende embaixo ele vai ter buraco do guarda-chuva do Octabox e já era tá ligado então vamos fazer isso aqui rapidamente para vocês verem então tá aqui ele já vai acabar a bateria vou ter que iniciar de novo então ele é super fácil como mostrei no vídeo inicial que você pode ver aqui em cima é review dele é só você abrir quando você for abrir aqui assim você vai ver que vai pular para fora aqui o negocinho do guarda-chuva então você só empurra para abriu aí você vai ter aqui o seu lado com o zíper você abre ele passa ele entre essas paradinhas aqui e aí você passando por dentro aqui do flash no zíper você só passa para baixo aqui e encaixa certinho aqui no seu guarda-chuva tá ligado no buraco do guarda-chuva encaixou aí você só prende aqui na travinha e aí você regula aqui como você quer deixar a luz como você quer deixar a angulação do guarda-chuva e aí é só você deixar então aqui a angulação da lâmpada que você quiser e do guarda-chuva você tem a flexibilidade de poder mover para cima e para baixo mas deixa eu afastar aqui para vocês para vocês verem se vocês puderem ver se vocês puderem ver um pouquinho mais de longe aí a angulação que ele vai ter quando ele está por dentro é apenas essa tá vendo ele não vai descer muito mais que isso para vocês verem de perfil tipo para cima ou um pouco para baixo entendeu deixa eu só levantar um pouco isso aqui então para cima ou para baixo mas numa angulação não tão inclinada tá vendo um pouquinho mais reta depois disso você vem e aperta as chavinhas aqui do lado tem a opção aqui também de você controlar o quanto que você quer aqui da profundidade né você pode deixar ele mais colado aqui assim para frente ele mais para trás e também tem a opção de você usar ele fechado fechado assim tipo uma parada assim que ele vai diminuir a luz você consegue porém da seu difusor e ele vai concentrar um pouco mais tá ligado então são algumas maneiras diferentes de você poder usar ideal um efeito diferente na sua iluminação durante o ensaio como eu disse ele vai ficar nessa angulação máximo que você pode deixar aqui meio reta um pouquinho inclinado mas para você conseguir deixar ele mais inclinado tipo mais graus aí você precisaria ou ter um desse tipo de tripé porque como você pode ver aqui embaixo tem a rodinha para a gente poder fazer isso aqui tá vendo e como ele está por dentro aqui não tem problema nenhum que vai continuar tudo funcionando perfeitamente depois você só desce aqui ó você pode ver continua vai continuar perfeito tá ligado e aí quando você não tem esse tipo de tripé que você pode angular ele um pouco para frente qual é o caso né o caso é o seguinte se a gente deixar ele reto aqui como como se fosse um tripé com aquele tripé normal se a gente deixa ele reto aqui com o tripé normal vocês vão ver que a gente pode fazer outra configuração também que é isso aqui a gente solta ele aqui tira ele por dentro aqui do zíper e aí usar ele por fora sem passar o zíper por dentro entendeu então com o tripé reto né se eu deixar ele como se fosse um tripé reto vocês vão poder ver que tem pessoas que eu já ouvi dizer em alguns lugares que não é bom que você não consegue dar angulação para ele tá ligado e isso é mito tá ligado então aqui para desmistificar essa parada aí que é o seguinte eu já pus ele aqui tá vendo a gente pode pôr ele no tripé reto por fora sem passar por dentro do zíper aqui deixar aqui numa angulação já que você quer e aí você simplesmente põe seu guarda chuva ali trava ele aqui deixa na angulação que você quiser tipo você quer deixar ele mais assim beleza tá ligado ele fica de boa e aí você só põe só difusão por cima e aí eu vou pôr aqui bem grotescamente só pra gente se ligar com o que é tá ligado mas o que você vai ter que fazer é aproximar o você vai ter que aproximar o guarda chuva dele o suficiente aqui pra essa parte de baixo pra essa parte aqui de baixo colar certinho tá ligado passar por ali ó então a gente tem que deixar o guarda chuva um pouquinho mais próximo pra quê pra essa superfície aqui de baixo essa superfície aqui de baixo que você pode ver ela fica mais rente ao tripé tá ligado porque quando você for passar o difusor você passa por cima tá vendo ó passou por cima ele ficou de boa ali e depois você só põe o resto e aí tá pronto pra você usar na angulação que você achar melhor tá ligado então mesmo num tripé reto ou num tripé que você tem que eles falam sei lá de girafa né aquela coisa assim ele vai funcionar da mesma forma tá ligado então não tem segredo dá pra usar em qualquer tipo de tripé tanto em um quanto o outro e outra coisa que queria mostrar rapidão é os tipos de lâmpadas que você pode utilizar e aqui eu tô com duas tá ligado uma é de vou mostrar aqui pra vocês espera aí aqui ó uma é de 24 watts 6500 kelvin tudo bem que o foco tá uma bosta 24 watts essa maior aqui é de 24 watts 5500 kelvin e essa daqui é um outro led menor mas que também é 5500 kelvin ele é de 9 watts então a gente pode usar vários tipos de lâmpadas diferentes essa daqui eu achei ok tá ligado pelo tamanho dela até que entrega uma boa qualidade essa daqui eu achei excelente tipo pau para toda a obra se você precisa de muita você pega watts maior e põe duas ali tá ligado eu uso uma de cada e já quebra o galho fácil então é só você pôr ela ali rosquear tá ligado sem segredo nenhum então depois disso você pôs ali as lâmpadas é só deixa eu ligar na tomada né senão não vai pegar pra vocês verem então depois disso é só você ligar e se você quiser um pouco menos luz e desliga uma ou desliga outra ou usa as duas juntos tá ligado e já era e uma dica top também pra esse tipo de configuração né com essa luz contínua que a galera pode falar um contra dessa configuração poderia ser você não conseguir controlar a quantidade de luz que você quer no seu fotografado né e os controles que vocês têm é lógico é básico é uma ou duas luzes ou a dica top é aqui na parte aqui na parte da tomada você tem uns tipos de tomada você tem um dimmer onde você consegue regular a quantidade de potência então você pode pôr o dímer aqui ligar ele direto na tomada também e aí você controla pelo dímer a quantidade de luz que você quer no seu assunto beleza? então é isso aí galera depois de já vários anos já com esse softbox e octabox eu não tenho nada a reclamar tá ligado? além do que tipo assim tem um contra que eu vou falar logo mais pra frente mas de resto meu você pode usar ele à vontade que vai funcionar tranquilo substituindo vários tipos de leds você tem os leds daquele tipo Aperture 120D tá ligado? que tipo uma né top né tem aquele valor de CRI valor de qualidade da luz que é muito mais top às vezes mas o preço é tipo meu 10 vezes mais caro do que um setup desse tá ligado? então pra alguns tipos de iluminação pra vídeo ou pra foto você consegue usar isso tranquilo no seu trabalho e ter um resultado tão bom quanto tá ligado? então continue indicando esse tipo de softbox 120 no estilo guarda-chuva que dá pra usar pra qualquer trabalho e o único ponto contra velho que eu tenho não é contra mas pra poder avisar vocês a ficar esperto não sei se a luz vai captar deixa eu apagar ela aqui peraí seria essa parte aqui do guarda-chuva tá ligado? na real eu já tive dois porque eu gostei pra caramba do resultado da qualidade nas fotos e no vídeo só que o que aconteceu? num evento que eu fui fazer num casamento eu queria deixar em um local onde ele caiu de uma altura tipo de um andar tá ligado? acho que nenhum equipamento iria sobreviver muito bem mas eu tava com um Nikon aqui dentro o Nikon sobreviveu e o que não sobreviveu foi essa parte aqui essa parte do braço do guarda-chuva é frágil tá ligado? tipo assim se você dá uma queda muito forte provavelmente pode quebrar tá ligado? de uma altura muito alta que nem a minha pode quebrar mas se você cuidar bem não vai acontecer nada o problema é que quando quebrou é difícil você não vai encontrar muito lugar pra arrumar senão numa casa de guarda-chuva tá ligado? caraca tá calor pra caralho aqui mano desculpa aí pela suadeira aqui mano tá muito calor hoje e é isso aí galera por hoje é só espero que vocês tenham gostado que tenha ajudado esclarecido alguma dúvida de alguém que tenha alguma dúvida e se você tiver alguma outra dica que eu não passei por ela aqui deixa nos comentários lá embaixo pra todo mundo poder ter acesso também a informação e fazer parte dessa evolução mútua beleza? e te vejo do outro lado e se lembre brother você é demais até mais então é isso aí galera então é isso aí galera galera melhor esqueci o que é a fala é puta que pariu e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho